Explicar o inexplicável é muito complicado, eu acho que temos que reconhecer o grande futebol alemão, até aqui estava tudo muito lindo, os jogadores vão falar agora na zona mista e vão dizer, vão agradecer, vão se desculpar, mas eles foram muito fortes, agora é voltar para nossas casas, abraçar nossos familiares que tenho certeza que estão loucos para abraçar cada um, preferia que terminasse 1 a 0, com o erro meu, do que 7 a 1. O que é que tem que fazer? E aí, a primeira, 360 mil, se lhe fastidiu, e não sabe, nem do bosque fala, nem billar, para que vai falar billar? Que me cabreo, tuve. 15 dias e ninguém disse nada. Da igual, como já está, como isto tapa tudo, venga, como Scolari lhe deu peor, vai demitir Scolari depois disso? É como os de aqui, é como os de aqui, eu supongo que sim. É como os de aqui, eu supongo que sim, eu supongo que sim, eu supongo que sim, eu supongo que sim.